Beleza pessoal, a gente vai estar aqui hoje fazendo uma transferência de Jatai Nessa garrafa pet aqui, já tem o suporte aqui na parede onde ela vai estar ficando Eu vou estar abrindo aqui a garrafa pet para estar facilitando e já volto com vocês para dar continuidade aqui no vídeo A caixa que eu vou estar usando eu já mostro para vocês Voltando aqui agora pessoal, com a caixa que eu vou estar utilizando Essa caixa internamente é 10x10 e de comprimento 40cm Eu vou estar abrindo aqui para vocês estarem vendo aqui dentro Coloquei uma dobradiça nela aqui Já coloquei o acetato aqui para facilitar a verificação depois dela Eu só estou abrindo o acetato aqui Essa parte do ninho vai ficar com 15cm E o restante para o mel Eu vou estar encerrando aqui essa parte aqui da caixa E já volto com vocês na retirada do enxame da pet Até já pessoal Voltando aqui pessoal, depois de ter tirado o ninho da garrafa pet É um enxame que ainda é fraco Mas eu tenho disco de cria Vou estar colocando aqui dentro da caixa ali Para ele dar continuidade aqui E é isso pessoal Vou estar encerrando o vídeo aqui O que eu gostaria de mostrar para vocês era isso Vou estar fechando aqui E já vou finalizar aqui o vídeo no final aqui até já Voltando aqui pessoal Depois de alguns dias ter feito a transferência Nós já estão trabalhando aqui Vou estar abrindo a caixa aqui para vocês estarem vendo Como que ficou a transferência aqui dentro Vou estar mostrando aqui para vocês Depois de ter feito a transferência Ali elas já fizeram a entrada Já aumentou a quantidade de abelha De quando eu transferir Tinha muito pouca abelha Mas como os discos já estavam nascentes Já nasceu bastante abelha nova Aqui embaixo pessoal Aqui embaixo pessoal Elas já fizeram Alguns potes De mel Coloquei duas tampinhas aqui Para estar alimentando elas Mas eu alimentei Somente uma vez só Se houver necessidade Eu vou estar colocando aqui Para fortalecer primeiro O enxame aqui Mas elas estão indo bem Fizeram alguns potes Lá no fundo É isso pessoal O que eu gostaria de mostrar para vocês Era isso Ela já está desenvolvendo bem Estão trabalhando aí nos potes Também Vou estar encerrando o vídeo Aqui pessoal Até a próxima Tchau Tchau Tchau